Eu acho bastante compreensível que as pessoas têm um sentimento de que a política não as representa. Porque, de fato, esta política não as representa, ou pelo menos no caso das maiorias. As pessoas não se sentem representadas pelo Estado porque, de fato, o Estado não tem representado historicamente os seus interesses. Não é um acaso. Isso tem a ver com um sistema político que está apodrecido, que está falido. É o que nós dissemos até agora. Agora, achar que o caminho para resolver isso é a negação pura e simples da política, é a antipolítica, isso é uma ilusão. E uma ilusão perigosa. Se nós formos ver, esse tipo de ilusão esteve na raiz do fascismo na Itália, na Alemanha e de regimes autoritários em várias partes do mundo. Porque se não é político é quem? Algum salvador da pátria. Algum governo vai ter, vai ter política na sociedade. E muitas vezes a negação da política não se traduz em algo libertador. Poderia se traduzir. Poderia se dizer, olha, esse regime político não presta, ele se esgotou, esta política nós não queremos. Nós queremos um outro modelo de política, de aprofundamento da democracia, de radicalização dos direitos sociais, de maior igualdade. Mas o que tem acontecido não tem sido isso. O que tem acontecido é que a indignação e a descrença com esse sistema de representação política tem levado à busca por salvadores. Muitas vezes salvadores com viés de intolerância, com viés de um carisma negativo muito forte. Basta ver algumas figuras que têm sido espontadas na política brasileira. E políticos até a medula, viu? Só enganam trouxa. Porque são políticos até a medula, todos eles. Mas se apresentam no caldo da antipolítica. Isso é perigoso. Agora, eu acho que o caminho também não pode ser fazer o grande acordo nacional para a salvação da política, desta política. O que nós temos que buscar construir é dizer, olha, se de fato este Estado, este modelo de Estado, este regime político não representa as maiorias, nós temos que desenhar um que represente. Se não, se a gente se coloca como, puxa, a antipolítica está aí, e a gente fala, então temos que se agarrar a esse regime representativo com todos os limites que ele tem, a gente está jogando toda a insatisfação social no colo da antipolítica. A gente perde a capacidade de disputar a insatisfação social, porque vai se vincular a esse status quo que está deteriorado. Todo movimento social, ele é político. Às vezes as pessoas usam o termo político de uma maneira pejorativa. Esse movimento está sendo muito político, agora degenerou para a política. A única mobilização de massa que não é política que eu conheço é o carnaval. E olhe lá, e olhe lá. Pode ser político também. Mobilizar as pessoas por direitos sociais é um gesto eminentemente político. Assim como também do outro lado, mobilizar contra direitos ou para manter privilégios também é um gesto eminentemente político. Agora, me assombra. É uma coisa escandalosa. Que a luta por um direito tão básico como moradia, um lugar para as pessoas, um teto, dormirem, morarem, seja tratado como radicalismo. Isso é um sintoma do que é a sociedade brasileira, do que é o nível de conservadorismo da casa grande no Brasil. De uma parte de uma elite que não consegue pensar sequer com cabeça civilizatória. É uma turma que tem a cabeça presa no século XIX. Tratar a luta, a luta das pessoas por um direito elementar como uma luta extremista e radical. Radical é o fato de, em pleno século XXI, ter quase 7 milhões de famílias sem casa num país como o Brasil. Isso é profundamente radical. Não necessariamente. O movimento social, um dos pontos mais valiosos do movimento social é a sua autonomia, a sua independência política. Então, ele não precisa necessariamente estar ligado a um partido, embora seja legítimo que esteja também, existem alguns que estão, vários que estão, para poder expressar os seus anseios políticos. Ele pode expressá-lo por meio da mobilização. Esse é um ponto importante. As pessoas costumaram identificar a política com agenda parlamentar e estatal. Político é quem disputa eleição. Político é quem está na tribuna do parlamento. Político é quem está no executivo. Estar nas ruas é um gesto eminentemente político. A política se faz nas ruas. Aliás, as grandes mudanças políticas se produziram através das ruas e não de tribunas parlamentares. Então, a política das ruas é algo que precisa ser mais valorizado. Para produzir transformações necessárias que avancem nos direitos para a maioria do povo brasileiro, eu acredito que essa é a principal forma de fazer política. Sem prejuízo, é claro, de disputas institucionais, eleitorais, que são necessárias também. Agora, se essas disputas não estão associadas a processos de mobilização social, elas perdem muito do seu sentido. Reitero que não necessariamente, eu acho legítimo que movimentos possam ter ligações com partidos políticos. Na medida em que eles defendem causas, os partidos também defendem causas. Podem ter causas comuns. Se houver identidade, não há nenhum problema que o movimento social possa ter vinculação com partidos políticos. Agora, o problema é quando os partidos políticos perdem a vinculação com a luta social, com o movimento social e com os anseios da sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.